Yô, tomo tachi, daijou bukai! Estamos aqui para mais um vídeo, deixa eu ficar... Aí, estou certinho agora. E esse aqui é o primeiro vídeo de notícias sobre o Japão. Fiz uma enquete na aba comunidade, né? Perguntando o que vocês acham de ter uma... Deixa eu ajeitar aqui. Aí, boa. De ter notícias, fazer um vídeo sobre notícias do Japão, a maioria votou sim, então aqui estou eu. Para vídeo de notícias. E a tombeira aí no título está falando sobre esta notícia que já está aparecendo aqui. Em Kyoto, turista que entrar em beco do Distrito das Geixas será multado. Agora não pode mais. Notícia do mês passado, mas eu achei interessante ver ela aqui, né? Aqui, ó. A cidade de Kyoto, no Japão, proibiu turistas de entrarem em becos considerados particulares em Gion, uma área conhecida como Distrito das Geixas. Quem, de respeitar a regra, poderá ser multado em até 10 mil ienes ou 328 reais e 40 centavos. Bem doido isso, né? Porque acho que várias pessoas se tentem muito curiosas de quererem ir lá, né? Eu ficaria... Eu gosto muito de Geixas. Demais, demais. Então... Ia querer tirar foto assim e tal, né? Mas não pode, né? Como fala aqui, ó. Placas em inglês e em japonês serão espalhadas pela região, alertando os turistas a não adentrarem aos becos. Ruas consideradas públicas, no entanto, continuarão abertas aos visitantes, né? Então, só aquelas que são utilizadas pelas geixas mesmo, assim, que são bem... privadas, né? Colocaremos as placas em abril, no mês que a gente tá, para avisar os turistas a ficarem de fora das nossas ruas particulares. Disse a auditora do distrito. Isso é o caso Otá. Agência Associated Press. O intuito da proibição é não só colocar o limite aos visitantes, que se comportam mal, como brecar o excesso de turismo, que acaba lotando a região. É, sempre tem, né? Sempre contar assim é porque alguém fez alguma besteira. É, sempre. Sempre alguém para fazer umas cagadas aí e atrapalhar o divertimento dos outros, né? Sacanagem. Um bairro aqui, ó. Essa não é a primeira vez que a prefeitura de Kyoto lança iniciativas para proteger as geixas, né? Artistas que se vestem em kimonos, acho que todo mundo sabe aqui, né? Em 2015, segundo a CNN americana, panfletos foram distribuídos pelas autoridades locais pedindo o fim de atividades incômodas, como fotografá-las em serviço. Não atrapalhar, né? Elas têm que ter direito à privacidade delas, né? Em 2019, a recomendação se tornou uma proibição. E fazer uma foto delas no distrito repleto de hitorescas casas de chá passou a render multa. As pessoas que tiram fotos de guion da rua principal e os turistas que tiram fotos das aprendizes de geixas, as maicos, de longe, provavelmente não sabem da regra quanto à fotografia. Mas eu acredito que os estrangeiros, esperando por uma aprendiz de geixe aparecer no Beco de Gion, onde fotografia é proibida, conhecem as regras e estão as ignorando. Mesmo que alertamos os turistas, é difícil fazê-los entender. Deixou o tal veículo na ocasião. É, sempre alguém preencheu o saco, né? O comportamento dos visitantes também incomoda moradores da região histórica. Você referia às práticas de turistas. Alguns meses, a Câmara de Vereadores Local concluiu que Kyoto não é um parque temático. No entanto, desafios não se restringem à cidade, né? Pô, sempre gente atrapalhando aqui, né? Sacanagem. Bom, a maioria que clicou pra ver o vídeo deve ter pra ver aqui, né? Agora vamos pra uma outra notícia que não é muito legal. É do terremoto. Teve, né? Vocês souberam que teve um terremoto em Itaiú. Né? Tem nove mortos e mais mil feridos. Nossa, e com esse terremoto que também teve... Terremoto. É, com esse terremoto teve alerta de tsunami pra Okinawa. Prossegue em Taiwan os esforços de busca e resgate de sobreviventes do fortíssimo terremoto de quarta-feira. É, ontem, né? Porque eu tô gravando aqui na quinta. Na manhã desta quinta, pessoas aguardavam o trem em uma estação de uma localidade da região norte do condado de Kuan Lin. Kuan Lin, acho que é o que se fala. Um estado perto do epicentro. Muitas delas tentavam pegar o primeiro trem depois de ser privadas de meios de transporte, né? Minha mulher explicou. Eu estava indo para o trabalho na quarta-feira quando ocorreu o terremoto. Os trens deixaram de circular e as estradas ficaram bloqueadas, impossibilitando o retorno para casa. O homem comentou, moro aqui há mais de 50 anos e nunca havia presenciado um terremoto tão forte como esse. Quero ir logo para casa porque também ocorreram tremores na noite passada e hoje de manhã. O homem responsável pela metrologia em Taiwan informa que o terremoto de magnitude 7,2 sacudia a região costeira de Kuan Lin na manhã de quarta-feira. Fortes tremores também foram sentidos em diversas partes de Taiwan, incluindo Taipei e Nova Taipei. As autoridades comunicaram a morte de nove pessoas no condado de Hoi Lã. Total de feridos, incluindo nessas áreas, mil pessoas. É bem intenso isso aqui. O Japão também fala que prontifica-se em prestar assistência a Taiwan. O secretário-chefe do gabinete do Japão anunciou que o governo está disposto a prestar a Taiwan assistência para enfrentar as consequências do terremoto de quarta-feira. Hayashi Yoshimasa esclareceu que até o momento o governo japonês não recebeu nenhuma solicitação. E pode sugerir que Taiwan esteja por enquanto ocupada demais em medidas pós-desastres? Tem que... Tomara que não aumente tanto. Mas... Acabou tendo, hoje, quarta-feira, um outro terremoto em Fukushima. Aqui, ó. Perto aqui de Fukushima. Falou que teve um terremoto, mas não tem perigo de tsunami, graças a Deus. Tomara que não tenha mais e não aumente a periculosidade, né? Isso aqui eu achei legal também, ó. Estava lendo um pouco nessas matérias, né? Então, jovens artesanos revivem antigas estátuas de Buda de madeira. Olha que legal. Sete anos, Nakai, Imura Kasumi e Morisaki Reiko. Todos na faixa de 30 anos que eram Sanjou-do, uma oficina de restauração de Budas de madeira, cujo objetivo é ajudar a proteger a herança cultural do Japão. Pô, isso aí é maravilhoso. Pô, também quero ajudar. Meu canal é pra isso, pra ajudar a manter aqui na internet sobre a cultura do Japão. Ó, elas... É... Oh, meu Deus. Restaurando aqui, né? Foi isso. Bem bonitinhas. Falando um pouco mais, eu vou deixar as matérias tudo aqui na descrição, tá? Eu achei legal essa coisa aqui. Tem a ver com o que eu falo no canal sobre cultura e tal. Então, aqui ó. Elas deram a empresa o nome de Sanjou-do. Em japonês significa combinar o poder de três. Bem legal. Estabelecer em Kanuma. Uma pequena cidade perto de Niko, conhecida por suas ferrareias e outros negócios do setor madeireiro. Ficou bem... Bem legal isso, né? Tem que ficar mais pra cá, pro meu rosto aparecer. Ó, eles também restauraram essas outras aqui. Muito legal. Muito legal isso. Outra coisa que eu achei legal também foi isso aqui, ó. A Universidade do Japão lança programa para formar especialista em respostas a maus-tratos. Aqui, ó. Eles estão feitos pra lidar com maus-tratos feitos com crianças, né? E... Outras pessoas, né? A Universidade Provincial de Yamanashi lançou um curso sobre bem-estar no ano acadêmico iniciado este mês aqui, né? E estiveram presentes na cerimônia de abertura na quarta-feira cerca de 30 pessoas, excluindo alguns alunos novos. O reitor da instituição instou os alunos a aplicar os ensinamentos do programa em benefício da sociedade. Pô, bem legal isso aqui também, feito pra ajudar a criança a ouvir maus-tratos e tal, pô. Muito legal essa iniciativa. Tomara que ajude e cresça mais em várias outras províncias do Japão, né? Isso aqui também achei bem legal, ó. A cerejeira gigante iluminando. Pra atrair público no oeste do Japão, olha só. Que bonito. Uma cerejeira gigante plantada em uma colina de Utsuki, cidade da província de Kōchi, no oeste do Japão, tem sido iluminada para atrair visitantes que apreciam a temporada de observação das flores de cerejeira. Acredita-se que a árvore, com mais de 13 metros de altura, tenha quase 200 anos. Nossa, muito legal, ó. Um dia vou visitar essas coisas todas. Tem isso aqui também, ó. A E. O que será isso? Falando em dor estranho, onde eu moro aqui no Brasil, né? A água, assim, que vem da rua tá com um cheiro estranho também, coisa de cloro, sei lá. Nossa. Você toma banho, mas fica com um cheiro meio doido. Meu Deus. Gigante varizista retirou cerca de 860 mil garrafas de água mineral do mercado no Japão. Depois que alguns comedores se queixaram de um odor estranho no produto. O que será? Tomara que não seja nada de muito ruim aqui, né? Aqui, ó. Essa matéria que também é bem preocupante, de certa maneira, né? O Japão tá vendendo mais fralda pra adulto do que pra bebê. De tão baixo que está sendo a natalidade. As vendas de fraldos para adultos já ultrapassaram as GBBs. Em 2023, um GBs nascido somou 758 mil. Uma queda de 7,1% em relação ao ano anterior. Caramba. A natalidade do Japão tá ficando cada vez pior. Agora, umas notícias um pouquinho melhor. Essa aqui que eu vi, ó. A Milimperial criou um Instagram. Né? Lançado primeiro de abril. Então, já deve ter lançado. Né? Mano, isso eu vou procurar aqui. Ao vivo aqui, ó. O Night. JP. Vamos ver isso aqui. Se é... Este daqui. Eu acho aqui o Instagram. Ó. Aqui o Instagram, ó. A Família Imperial aqui. Ah. Vou seguir. E vou deixar aqui na descrição também pra vocês seguirem a Família Imperial do Japão aqui. Que legal. Que legal. Muito legal. Então, não era pegar a edição de primeiro de abril. Elas realmente... Eles realmente abiram. Aqui, ó. Trouxe isso aqui de jogos. Porque tem isso aqui, ó. Rise of Ronin. Né? Tem a ver com o Japão, né? Porque tem que de venda de consoles e jogos no Japão em 25 e 31 de março. Ó. Software, né? Que são os jogos. Tem Princess Pitch Showtime. Que é mais vendido. Estou jogando isso aqui. Bem legal o jogo. Rise of Ronin. Iria. Wining Post. Não sei quem é. Mario Kart. É muito bom o jogo. Muito bom. Dragon's Dogma. Mario Bros. Wonder também é muito bom. Muni Post. Minecraft. Animal Crossing. Caraca. Ainda vende até hoje. Spot 1.3. Da hora. E hardware. Switch. Switchão da massa aí. Vendendo. PlayStation 5. Switch Lite. Eu tenho Switch Lite. Switch normal. PlayStation 5. Ó o Xbox aqui vendendo. PS4. Xbox 6S. Ó. New 2DS. Poxa. Eu tinha um 3DS. Entendi o meu. Me arrependo drasticamente. Enfim. É isso. Notícias. E rápidas. Que eu. Trouxe aqui. Só vamos ver. Tem alguma coisa. Nova. Aqui que chegou. No site da Inegaka. Essa aqui é a versão Brasil. Não. Por enquanto. Não tem nenhuma atualização aqui. Deixa eu ver mais um pouco. Ver se tem alguma coisa. Uma outra notícia aqui. Não. Então é isso aí. Vamos ver o cenáriozinho aqui na minha área de trabalho. Deixar aqui do vídeo. Comentem aí sobre as notícias. Primeiro vídeo de notícias aqui. Foi meio rápido. Para testar o formato. Também estava com pressa para poder sair vídeo. Nessa sexta. Estou gravando aqui com a minha webcam aqui. Né? Então. E aí? Como é que tá? Gostaram aqui? Qual notícia? Comentem aí. Eu vou deixar na descrição as notícias aqui. E o Instagram da Família Imperial também. Então. É isso aí meus amigos. Até a próxima.